Pessoal, beleza? Estou aqui no Poço de Balsa, viu galera? Em São Francisco, Minas Gerais. O pessoal tá aí espremendo lá a balsa lá pra ver se cabeu aí, ó. E vontade de atravessar tá aqui. Não é na ponte não, mas é válido, né? Chegar do outro lado. Aí, ó. Tem que ir fincou, galera, tá vendo? Olha o que você vê aí, galera. Um cuspe e jeito, né? Acerta o sujeito. Aí, deu certinho. Só um abraço pra vocês. Enquanto o ponte não sai, nós estamos aí, viu?